É, gente, senão... Ah! Isso aí! Alô, querido povo ligado do SambaRioCarnaval.com, essa é mais uma live do SambaRio, segunda-feira, uma boa semana pra todos, se puder, fique em casa, se você quiser sair pra fazer sua responsabilidade, por favor, use máscara, use máscara e tenha um álcool gel no bolso, sei lá, procure levar as mãos de alguma forma regularmente. Enfim, estamos enfrentando com muito Samba tudo isso que está passando. Enquanto isso, vamos apresentar nossos convidados de hoje. Pra conversar, o Jota Mauro é da casa, né, Jota Mauro? Boa noite! É, boa noite! Boa noite, eu tô tentando compartilhar tudo aqui, mas só que quando eu compartilho essa bagaça, cai. Boa noite, boa noite, Bruno Malta, boa noite, Claudio Bardelli Júnior, que não era pra dar boa noite a ninguém. Essa é a verdade, meu padrão é ser uma pessoa educada, e eu tô aqui porque eu preciso do Claudio Bardelli. Infelizmente, aí a gente tem que dar boa noite. Vai que um cara se invoca e abandona a minha escola de samba virtual, vai dar merda. Boa noite, Claudio! Boa noite, gente! Prazer aí mais uma vez, aliás, uma vez não, pela primeira vez estar participando aí da live do SambaRio, um site que, ó, já tem mais de 15 anos, Marco. Pra 16, 16 anos agora é 29, nós somos velhos mesmo. Então, isso aí, quando eu era pequenininho, tinha 7 anos de idade, eu baixava download lá do site, entendeu? Então, você faz aí uma conta rápida, eu tô chegando nos 22. Eu botei o site no ar com 20 anos, estamos com 36, né? Então, a gente fica, assim, sentindo experientes, né? No caso, o Bruno Malta, que tá aqui embaixo, quando eu botei o site no ar, ele tinha só 9 anos, pra você ter uma ideia. Ele era uma criança, um menino. Ele não se trancava no banheiro ainda! Exatamente, eu tinha 9 anos quando o site foi pro ar, e estamos aí, agora, 5 anos da minha trajetória, escrevendo pro site. Sendo escravizado. O samba tem duas ou três gerações, né? Essa que é a verdade, né? Essa é a verdade. A gente vai dando aqui, boa noite pros nossos convidados, Jorge Luiz, sempre com a gente aqui. Pera um pouquinho de vladá com o computador hoje. Boa noite, Jorge Luiz, mais uma vez. Ele tá desejando aqui, boa noite pra Fera do Samba, Cláudio Bardelli. Ô, cara, boa noite, Jorge. Ele que daqui a pouco vai tocar um cavaquinho e cantar o samba pra nós. Jorge Luiz, sempre com a gente, né? Téo Valter, boa noite, Cláudio Bardelli. Bem-vindo ao Samba Hospício. Aqui é a live do Samba Rio, pra quem assiste. Aqui não tem compromisso, aqui é só uma resenha bacana. A gente tá sempre... Olha quem tá aparecendo, a Margarida. Olha aí. Vitor Fernandes, Vascaíno, Dragões Lendários. Boa noite, senhores. Tava sumido, hein, Vitor? Tava sumido, mas... Tava sumido, hein? É... Tá aí o Vitor, mais uma vez, com a gente, que não tá lá, gente. Olha, eu tô acabado porque eu tô com a cabeça da mangueira, é isso aí? Ô, Théo, ô, Théo, vá se lascar, vá pra merda. Hoje ninguém vai xingar, ninguém vai xingar o Marco na minha frente. Jamais ele será xingado. Respeite o Marco Marcello. É... É surdo... É surdo e dupla, mané. Essa camisa é 2012, quando fui pra Sapa Cair. Carlos Fonseca, boa noite a todos, e até pra mim, né? Até o Carlos Fonseca tá simpático comigo hoje, isso. Imagina se eu tivesse com a da Viradora, né? aqui o Theo Zico eu sou dois anos mais velho que eu no caso, e um ano mais que o Zé, o Zotamaldo e o Theo parece 10 anos mais novo que os dois, estão acabados essa é a opinião pessoal do nosso Theo Walter ele põe maquiagem Marco, ele põe maquiagem vem todo maquiado, vem todo cheio de blush, cheio de pozinho, ele põe até pogós na bunda isso aí, eu disse que o Theo tem estoque de pogós, isso aí é coisa que o Theo me contou, assim, em off mas eu tô entregando, aqui o Adriano Moura boa noite rapaziada, sou fã do Claudio Bardelli Júnior, Adriano Moura, Claudio Adriano Moura, ele é tão simpático que ele toca comigo no Samba dos Amigos por isso que eu gosto dele, cara começou a patriotada Samba dos Amigos daqui a pouco o Claudio vai falar bastante sobre esse grupo dos amigos do Samba aí, Samba dos Amigos aí o Vitor tava sumindo porque é bom que há uns dias você escutar o Theo, mas como ele não tá na live, a gente veio pra assistir olha, boicote boicote no Theo, olha aí temos denúncia aí temos denúncia quanto ódio no coração quanto ódio no coração e tal, Claudio então não sei se o J. Amaldo quer ter a honra de fazer a primeira questão pro nosso amigo Cláudio Bardelli Júnior claro que não eu não farei uma barbaridade dessa porque eu tenho até uma simpatia pelo Claudio Bardelli Júnior e aí eu não vou fazer isso que eu não tenho nada a perguntar eu só tô aqui porque ele impôs minha condição aqui de estar aqui essa noite senão nem tava aqui nessa porcaria de live isso é uma grande mentira na verdade o J. Mauro o J. Mauro a coisa que ele mais gosta é participar da live principalmente quando eles estão junto com ele essa é a verdade tu é meu filho eu não posso deixar meu filho abandonado assim desse jeito ô Cláudio o J. Amaldo disse que nunca mais ia fazer live comigo tá bem você usou a camisa da mangueira e fraquejou a amizade ô Cláudio diga por gentileza o que levou você é uma fraquejada que nem aquele cara lá aquele lá não pelo amor de Deus não sinta o nome senão nossa live vai cair de audiência e vai cair de vez ô Cláudio eu nunca te perguntei isso não mas eu eu te pergunto o que te levou a gostar tanto de samba a se esmerar quando foi que você começou a militar no samba o que te levou a fazer isso e entrar nessa loucura do samba então gente é eu minha intimidade tá no começo eu já tenho lá meus 38 do segundo tempo aliás do primeiro tempo ainda mas é o seguinte eu eu era pequenininho eu tinha acho que nove anos oito, nove anos e eu tava acho que na praia com a minha mãe vendo uma vinheta de carnaval aí eu tomei só a tocar uma música assim vira, virou vira, virou a mocidade chegou aí cara não sei que bugalhos eu gostei daquilo cara eu queria porque queria ver o desfile queria porque queria ver o desfile aí eu fiquei acordado tava com febre assisti o desfile a coisa assim que não dá pra explicar depois disso aí a mocidade ganhou esse ano aí foi aquela coisa depois disso eu comecei a acompanhar carnaval todo ano entendeu a gente comprava disco decorava tudo é uma coisa que não dá pra explicar por isso a partir do carnaval que eu comecei a tocar samba normal também o samba de roda samba de terreiro mas é toda a minha influência mesmo de samba ela vem do carnaval ela vem lá de noventa dessas épocas aí até porque Cláudio você tem quantos anos mesmo você falou eu tenho 38 eu tenho 38 perdão se eu tô sendo indelicado de perguntar deixa eu fazer a conta deixa eu fazer a conta 2020 81 vou fazer 39 mas não fiz ainda 38 é olha olhando pra tua cara tu tá com a cara toda destruída Cláudio e nem precisa perguntar se o Cláudio torce pra uma cidade independente né Cláudio não não precisa aliás é a única escola assim que eu tenho assim é uma torcida mesmo né que é o do Rio de Janeiro aqui em São Paulo pra você ter noção é eu não consigo torcer assim pra uma escola assim eu meio que torço pra todas olha ô Cláudio eu queria saber mesmo não tendo uma torcida pra uma escola em específico em São Paulo qual assim a que tu se identificaria mais caso torcesse então ai é difícil hein cara eu gosto de muita escola assim eu vou te falar eu acho que eu tenho mais simpatia mas assim é uma simpatia que depende muito do samba depende muito do do você estar na escola né porque aqui em São Paulo ele é um pouco diferente do Rio né eu já fui muitas quadras aqui e lá e tem uma certa diferença mesmo assim até no de como funciona uma escola de samba né mas aqui em São Paulo cara eu tenho eu gosto muito da mocidade alegre eu gosto muito da da Mancha Verde mas aí é por torcer do Palmeiras né e também e também gosto bastante da da X9 Paulistana ô Cláudio então uma pergunta rápida o Palmeiras tem ou não tem mundial tem olha pra aí ai Jesus não não brincadeira brincadeira que ele ficou muito contente também que você tem a mocidade alegre como uma das suas escolas favoritas de São Paulo é o nosso Bruno Malta que é torcedor da morada e tal mas também ao mesmo tempo o Malta é o maior crítico da morada que eu conheço ele é torcedor e o maior assim ele não perde a chance de dar aquela alfinetada na morada quando a mocidade alegre faz alguma coisa errada né Malta não isso aí é um exagero porque as pessoas pensam muito que porque eu sou chato mesmo é porque a gente quer o melhor pra escola o Bardelli não torce pra ninguém aqui em São Paulo mas no Rio eu tenho certeza que ele quer o melhor pra uma cidade independente do Padre Miguel todo mundo quer o melhor pra sua escola então a gente acaba sendo chato mesmo mais chato com a nossa escola do que com outras escolas às vezes eu sempre brinco às vezes uma outra escola pra fazer um desfile que me toque pode fazer até metade do que a mocidade alegre fez só que a mocidade alegre tem que fazer algo a mais pra me tocar e foi o que aconteceu esse ano esse ano eu acho que fez um desfile que merecia mais do que um terceiro lugar na minha opinião e até bem mais vamos botar os comentários aqui novos comentários aqui Jota Mauro nosso chefe das lives aí como é Marco que porque tá chegando com atraso a tua não só tá um delayzinho não só vou botar uns novos comentários que chegaram aqui uns comentários familiares aqui né e acho que o Bardelli vai se ficar um pouco vamos começar a ordem não precisava entregar o jogo por que Kiko ah só explicar cara sério mesmo Kiko tem a ver com isso Kiko tem a ver com isso isso aí o Marco ele também o nome da escola dele já diz tudo né aí é isso e o Jorge Luiz meu Deus eu não sabia olhando assim nem parecia Jorge Luiz o projeto dos meus amigos aqui tem alguma semelhança assim a gente deixou a barba aqui né pra melhorar sim ó agradecer tem uma galera aí ó Davi Reis também é que eu tô olhando a live aqui viu Marco sem querer trabalhar ah tá estão passando comentados aqui tá meio devagarinho é o computador dele que tá ruim o bar dele você já cantou aí o samba de 90 da mocidade quais outros sambas da sua escola que você mais gosta cara a mocidade ela teve uma fase muito boa né ela pegou essa fase aí ela teve eu acho que 85 que é aquele quero ser a pioneira que foi um samba antológico apesar de assim eu preferi outros né mas a década de 90 91 92 na mocidade acho que 95 também é um samba legal da mocidade acho que 98 também é um samba bom depois teve um hiato aí teve alguns sambas que do Villa-Lobos foi legal 99 também teve um hiato aí que eu também não achei muito o samba bom porque assim a época depois de 2000 a gente começou a ter um problema aí com o samba em rede eu acho sabe a gente começou a engessar muito né e tanto que assim o que eu percebo é que no Rio depois de 2016 17 começou-se a mudar isso entendeu eles começaram a fazer algo pra galera pra gente que escuta e não algo só pra ganhar uma nota de jurado né já São Paulo vai na contramão disso né São Paulo realmente tá difícil ouvir o CD do Sam enredo nesse ano mas voltando a pergunta 2017 2018 e 2019 a mocidade voltou a ser o que ela era eu acho bacana eu tenho que botar aqui o comentário de um outro Claudio Bardelli aqui né acho que esse você conhece muito bem ó esse é o patriarca é por isso que a gente tem que chamar Claudio Bardelli Júnior tá bom se não é meu pai né ó esse é o melhor cantor do Brasil Davi Reis cara vocês vão ouvir o Davi cantar depois curte lá o Samba dos Amigos pra vocês verem Davi Reis é o melhor cantor do Brasil isso aí Jajá isso aí o Jorge Luiz segue fazendo seus pedidos é quando vai cantar na verde rosa pernambucana qual é a verde rosa pernambucana cangaceiros meu Deus do céu esse homem vive em qual mundo hein Jorge 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 porra ele é o intérprete oficial da cangaceiros pelo amor de Jesus não derruba o meu o meu intérprete ô Bardelli como é que você aguenta o Jota Mauro ah cara o Jota Mauro é um um homem diferenciado né a gente sabe entender o Jota Mauro né você aguenta olha olha o Theo Walter aí ó o Bruno é o típico torcedor chato igual o Jota Mauro pra Mangueira Mangueira só ganha quando ele diz que foi uma porcaria uma merda enfim é sempre a psicologia reversa mais ou menos ô Bardelli você falou uma coisa que eu achei interessante ô Claudio oi deixa o Marco falar não corta o cara Marco Marco pelo amor de Deus deixa o Bruno Malta falar é que tem delay tem um delayzinho né mas pode seguir Malta pode seguir não eu ia perguntar pro Bardelli porque ele falou de uma coisa que eu achei interessante e é uma coisa que a gente já debaixo há bastante tempo aqui nós aqui do Samba Rio eu faço análise de samba em rede de São Paulo aqui do CD de São Paulo o que você acha que tá faltando no samba em rede de São Paulo você como cantor assim você que canta eu queria saber o que você acha que falta se você acha que o regulamento interfere tanto assim o que você pensa sobre isso é, São Paulo olha às vezes eu tava vendo a apuração esse ano ainda até uma dor no coração né porque se todo mundo ganha 10 né você pega o Samba da Mocidade que é um samba bom né o Samba da Mocidade é um samba legal aí você pega tem um samba lá que eu nem lembro qual que era que não dava nem pra ouvir duas passagens do samba desculpa gente a gente engessou tanto eu acho que o regulamento ele é tão falho assim de não poder ter o dom criativo né do cara poder criar algo em cima daquilo né ele tem que seguir exatamente o que tá escrito no bloco 1 bloco 2 bloco 3 e aí tem que falar exatamente a palavra que o cara tá falando entendeu chega uma hora que aquilo vira parece que é o mesmo samba você ouvir o CD inteiro parece que é a mesma coisa que tá ouvindo você pega o CD 1 ou 2 raras as exceções né existem alguns sambas que distoam às vezes né você pega aí 2014 a mocidade também fez um samba muito bom que era diferenciado tem algumas melodias alguns hiatos de melodia que você pega no meio do samba você fala assim nossa isso é legal podia ter colocado no resto do samba mas infelizmente pelo menos aqui em São Paulo a gente vê algo muito engessado né ainda mais com essas firmas né que a gente chama aí de todo mundo fazer um samba o mesmo samba então o cara faz basicamente a mesma base vai fazendo vai fazendo só trocando meio que a letra não que é isso né mas é o que eu acho tá acho que tem que mudar bastante aí o regulamento ou a forma das escolas pensarem assim como o Rio já tá fazendo esse esquema da mangueira deixar os intérpretes gravar o samba ou a mocidade mesmo que ela faz a gravação com a bateria dela tá eu acho que é algo já que tá tentando ser mudado e você percebe que o esses que tentam mudar alguma coisa o samba saem melhores Cláudio não é só uma questão aí você já disputa eliminatórias de samba enredo e não só escola de samba mas também em blocos você uma vez já disputou um samba com o Zotamaldo em parceria né mas você vê muita dificuldade assim você como compositor que é muita dificuldade pro compositor tentar emplacar uma obra em virtude de toda essa questão da disputa ser muito mercantilizadas assim muito dinheiro envolvido é impossível né cara eu acho que hoje o que aconteceu por exemplo lá com o Grego é Grego né do que fez o samba da Gaviões de 95 94 acho né que ele fez o samba sozinho praticamente ele alguém não sei você pegava acho que até no 2000 eram 2 3 compositores que eram da própria escola né hoje não tem isso né hoje é no mínimo 27 que assinam um samba tá e por quê porque precisa ter investimento não tem jeito o cara tem que ter dinheiro tem que investir lá pelo menos uns 50 mil reais aí pra ele conseguir chegar lá na escola com peso você chegar e fazer um samba aqui e falar vou mostrar lá na escola a sua chance de ganhar é zero eu vou te falar a verdade senão vai ganhar nunca é você tem que construir aquela cancha tem que começar a ter um pouco de influência aparecer uns conhecidos aí enfim é a vida um pouquinho também um ponto que ele tá falando que faz muito sentido por exemplo se você for pegar o caso aí de um compositor que surgiu recentemente no Rio Antônio Gonzaga era um rapaz que no primeiro ano ele começou sozinho aí foi conseguiu só que dos anos pra cá ele já vem tendo que colocar mais gente com ele na parceria juntou com o pessoal lá do Lucas Donato depois ele juntou com o Scafura com uma galera que pra poder ter um compositor realmente competitivo porque se ele ficasse lá sozinho na semana retrasada eu conversei com o Ernesto Teixeira o Ernesto Teixeira falou uma coisa que é muito interessante ele falou se o grego chega na quadra com o Samba de 95 do jeito que ele chegou naquela época ele jamais seria ganhado jamais e o Samba jamais teria sido o estouro que foi então o mundo mudou muito e as disputas de Samba e Redo elas mudaram bastante se você for pegar por exemplo vou dar o exemplo da Mangueira a Mangueira em 2011 ela trouxe um modelo totalmente diferente que era um modelo meio fechado meio que você não tinha os nomes das parcerias e deu polêmica porque ganhou uma parceria que não era considerada a favorita deu uma parceria que na época era desconhecida que era Alemão do Cavaco tinham fama em São Paulo mas não tinham fama no Rio então isso já quebra um pouco essas mudanças eu acho que o modelo pode ser um pouco esse porque em São Paulo se você for pegar a maioria das escolas se você pega o CD pega o encarte é o caso a nossa ganha no Águia ganha no Império o Minueto ganha no Gaviões ganha na Mocidade o Armênio ganha na Mancha ganha em outra escola então você vê muita repetição de nome porque são firmas que fazem então acabam essa galera que é mais humilde uma galera por exemplo pega China Namorada que é um cara que tem nome tem talento só que é um cara que ficou mais pra trás você não consegue mais levar ele até o final você não consegue fazer esse cara ganhar a disputa porque ele é engolido pelas firmas silêncio total silêncio total ninguém fala nada mal silêncio total silêncio total ninguém fala nada mal lalaiá lalaiá eu me lasquei cantando pra vocês lalaiá lalaiá eu me lasquei cantando pra vocês cala a boca é o seguinte vamos lá enquanto isso pico de audiência maior pico de audiência nesse momento já tá mal não é claro olha eu tenho que eu não me aguento a live tá a live tá muito chata tá muito engessada então eu vou fazer logo uma pergunta pé na porta olha ô Cláudio sinceramente o carnaval de São Paulo em si tem solução o que é que tu vê para o futuro desse carnaval de São Paulo tão engessado da forma que tu vem falando aí nessas tuas falas ou não ou vai continuar essa porcaria que tá aí porque sinceramente parece que é terra devastada olha assim o carnaval de São Paulo ele teve um boom muito grande assim nos últimos anos né você pegar aí 10 anos de carnaval de São Paulo né um pouquinho mais é acho que isso tem muito a ver com com algumas escolas que vieram de baixo né e cresceram Império de Casa Verde né a própria Vila Maria que não tinha tanto nome e chegou e cresceu e aí as próprias torcidas também Mancha Verde Gaviões elevaram o nível do carnaval de São Paulo na questão alegórica na questão de de como fazer esse carnaval isso é bom só que assim o carnaval de São Paulo ele tenta ser justo num nível hard vamos falar assim a justiça deles e aí eles ingestam tanto o regulamento que fica todo mundo o paulista tem isso né de seguir a linha chegar no horário não pegar o trânsito né aquela coisa certinha Exatamente e fica e fica mais complicado assim a gente abrir né esse leque aí de do carioca né que ele tem mais malemolência ele tem mais malandro né essa malandragem falando no sentido legal da malandragem de conseguir fazer essa coisa legal de ser criativo então assim não que o carnaval de São Paulo seja ruim ele está sempre em evolução o que eu acho que ainda pega um pouco é a forma que é feita que eles fazem isso para tentar não prejudicar eu acho que não é uma má intenção tá eu vou falar que parece que eu estou descendo a lenha aqui e não o carnaval de São Paulo é um hoje é um espetáculo muito grande muito bom de ser visto né mas eu acho que eles precisam às vezes olhar realmente para o Rio o Rio ele consegue ainda ser apesar dos pesares do investimento da briga da sucateação que a gente sabe que tem ele ainda consegue se reinventar na crise né então eles fazem muito regulamento você pode ver que a própria apuração do Rio de Janeiro ela é uma coisa que é mais emocionante que São Paulo São Paulo é aquilo é uma chuva de 10 né e é isso que acontece então acho que o regulamento o regulamento ele precisa ser mudado tá na forma como as escolas vêm né eu não sei se tem muita escola que tá presa né com aquilo no rabo preso né a gente sabe que tem essas mazelas de carnaval ainda mas eu acho que precisa mudar sim cara Bardelli vou fazer uma pergunta para você dessa fala do Mauro você falou muito aí de escolas que mudaram que chegaram perto de casa verde dragões da real mancha verde gaviões da fiel são escolas que realmente deram um patamar alegórico mas você não acha que o carnaval de São Paulo esqueceu um pouco nomes tradicionais como camisa verde branco linda de vila matilde unidas do peruche nessa entre safra você não acha que o São Paulo trocou um pouco talvez aquele samba que a gente tinha construído que era um samba paulistano de fato ali na década de 90 e começo dos anos 2000 por um samba um pouco mais artificial mais voltado para o espetáculo visual que as escolas trouxeram por exemplo é acho que tem dois níveis aí que a gente pode pensar né um é essa parte da profissionalização né então assim a gente pode ser o paulista chato mas quando se fala de profissionalizar alguma coisa o paulista ele vai ser um cara bem profissional então ele vai querer fazer as coisas certinhas nos trinques no jeito dele e aí que acontece cara quem chega pesado é quem tem gente quem tem gente torcida torcida vai ter gente e vai trazer esses caras aí e vai crescer não tem jeito o que acontece qual que é o problema eu acho o problema é que essas escolas tradicionais elas se perderam é aquela coisa assim do putz puta eu sou nada contra tá gente é só pra expor uma opinião mas aquela coisa assim do ah aqui é velho de samba tem que respeitar bate no peito aqui é foda vocês não vão entrar aqui sabe tem essa coisa ainda que acontece muito aqui na em São Paulo não sei se no Rio acontece porque eu não sou daí mas em São Paulo acontece e assim eu acho que você tem que evoluir tá eu acho que você tem que ter tradição você tem que ser você tem que se organizar né muitas escolas conseguiram fazer isso a Mocidade Alegre consegue fazer isso ela consegue unir a tradição que ela tem lá de trás com uma uma parte estrutural organizacional dentro da escola mas escolas como camisa verde peruche o próprio vai vai você vê que tem muita é muito ego dentro né e aí acontece infelizmente esse tipo de coisa as escolas grandes que a gente gosta de ver né que a gente tem prazer em ver peruche tem prazer em ver nenê é uma coisa que você espera quando você tá lá na avenida pra ver infelizmente elas não conseguem mais retratar quem elas são porque por causa disso é muita disputa interna muita politicagem e muita má administração você falou um ponto então eu vou aqui passar pode ir eu só ia passar uns comentários aqui eu só passar uns comentários ótimo estamos devendo alguns comentários aqui o pessoal que tá com a gente é tá custando aparecer um pouco isso aqui o Adriano Moura quero ouvir esse cavaco daqui a pouco o Claudio Baderi vai tocar aí daqui a pouco ele vai tocar pra todos nós ouvirmos samba no bom tem que ser logo porque ele não pode fazer barulho lá não Marco Marco perdão ele não pode tá fazendo barulho lá 10 horas da noite caramba se é pra tocar alguma coisa tem que ser agora porra é que tem que ser agora senão leva muita no apartamento ali e tal né tá custando aparecer aqui os comentários o Theo Walter a audiência tava em 20 o Jota Mauro cantou caiu pra 13 naquela hora que o Jota Mauro deu uma palinha lá né o Carlos Fonseca 5 escolas com 12 compositores nos 5,4 encomendos aí a questão que a gente tava discutindo sobre as inúmeras encomendas que a Série A realizou em 2020 esse ano na Série A várias escolas com encomendas pra 12 compositores o Carlos e o Theo até hoje não entendemos porque 12 que é um número que acabou sendo chave o Davi Reis tem uma entrevista com o Dudu Nobre que fala bem sobre essa questão de parceria e investimento financeiro muito complicado aqui um dado do Carlos do Carlos Fonseca aqui o recorde atual é de 33 compositores de um samba só da Águia de Ouro 2019 aquela fusão que o Laíla fez né que o Laíla fez o Laíla pra variar suas fusões de uns dois que são uma coisa tradicional o Bardelli no seu ponto de vista já passou da hora de rasgar o manual né acho que o Bardelli até já questionou isso que tem que mudar o regulamento 55 notas 10 de 56 aqui um familiar aqui o Pedro do Bardelli o Bardelli o Bardelli a família quando eram crianças caminhávamos pela praia do Gonzaguinho cantando os sambas da época samba da X9 de 97 mãe d'água o Malta pode explicar melhor ali o Malta pode eu não tô lembrado do samba X9 campeã X9 campeã eu tenho que pegar um pouco mais do vinho os sambas mais antigos o Adriano Moura aqui o senhor Cláudio pai é o nosso percussionista geral manda bem né manda bem isso aí e por fim aqui o comentário da vamos ver a Letícia Maria Rodrigues Cláudio Bardelli é o vencedor porque mesmo contra tudo e contra todos não desistiu perseguiu seus sonhos aprendeu a tocar cavaquinho sozinho é um compositor tudo que se propõe a fazer dentro desse mundo do samba é de coração e seu sangue mesmo com todo preconceito com os músicos não desiste nunca grande Letícia beijão não posso falar nela então então olha então olha aí então o Cláudio então vamos aproveitar então já que para você não levar a multa aí no condomínio a hora de dar uma palinha de samba aí né porque depois das 10 da noite disse que tem uma confusão aí o Carlos 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 tá pedindo a música a música Fago de prazer nossa aí cara o filho né o filho não é Sambirredo é enquanto o seu pai tá pedindo uma música aqui o Adriano Moura ele quer ouvir o Carvaco chorar então vamos vamos chutar o Carvacinho então um pouquinho aí o Cláudio Ah eu vou lembrando aqui que eu não lembro de ele não preparei nada não a verdade eu não ia nem tocar mas já que vocês estão insistindo aqui e o barulho do condomínio não deixa deixa eu lembrar uns sambas legais aqui de São Paulo já que a gente tá falando de São Paulo problema seu toque logo essa bexiga oi? X9 X9 boa vamos usar X9 aqui deixa eu ver se eu lembro Mãe d'água Mãe d'água Mostra o caminho do meu navegar Foi Curumim quem me contou O segredo desse Guaraná Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Mostra o caminho do meu navegar Foi Curumim quem me contou O segredo desse Guaraná Mãe d'água Mãe d'água 2004 2004 acho O meu canto levanta Poeira O samba é minha Bandeira Essa arte de bamba Me coroa Cabeça feita Sou imperador O meu canto levanta Poeira O samba é minha Bandeira Essa arte de bamba Me coroa Cabeça feita Sou imperador Deixa eu ver se eu lembro uma cidade De joelhos eu vou cantar Tenho fé de verdade Vou além Na mocidade O samba diz Amém De joelhos eu vou cantar Tenho fé de verdade Vou além Na mocidade O samba O samba diz Deixa eu ver se eu Fazer uma pro Bruno aí Na arte a pureza Perfume da rosa De verso e prosa Pronúncia do amor Mulheres ousadas E maravilhosas A mocidade Traz um canto De louvor Na arte a pureza Perfume da rosa De verso e prosa Pronúncia do amor Mulheres ousadas E maravilhosas A mocidade A mocidade Faz o canto De louvor Depois eu faço mais É que eu não lembro mais nada aqui Eita Boa, boa Tem até palmos aqui de casa Boa, boa Muito bom Não baterei palmas Senão ele vai pegar E vai se achar E vai sair da cangaceira E vai deixar eu na mão Ainda bem que você cantou Não vem doido E não cantou Hans Donner Oi? Ainda bem que você cantou Mulheres E não cantou Hans Donner É, não Não dá Hans Donner Tem uns que não vai Daqui a pouco O Badeli Vai começar a cobrar Do Jota Mauro Para cantar na cangaceira Era uma boa E o Jota Mauro Jota Mauro é isso Tá bem mentido Tchau Muito obrigado Já tá mal Não tem dinheiro Dá pra comprar Deletivo Eu tenho Tenho muito dinheiro Se eu tivesse dinheiro Eu tava nessa merda Dessa live Mas é que o O Barnelli Qual o soma Que você mais gosta Em São Paulo Oi Qual o soma Que você mais gosta Em São Paulo Ah, tem vários Né, cara Ó Tem a Só vou bater aqui Só pra Eu tenho alguns aqui Que eu lembro Aqui Xangô Xangô Valei-me, meu pai Valei-me, Xangô Valei-me, meu pai Valei-me, Xangô Valei-me, meu pai Valei-me, Xangô Até da Da Gaviões A gente é palmeirense Mas a gente faz também Aqui É Meu santo é forte Não adianta me picar Sou Gavião E você pode acreditar Que não aceito traição E o veneno da serpente Eu transformo em semente Eu tava com a implantação Vou Vou Trava e Acende a chama No terreiro de Aiá É a força da magia Se lembrar o tom só E me arrepia E se espalha pelo ar Deixa eu ver O que mais é aqui Cara É que Agora assim Lembrando de cabeça Aqui Não vai quase nada Aqui Depois a Letícia Sopra Tem aquele da Rosas Que eu não lembro como que é De 92 Também que é muito bom Se lembrar um trechinho Eu não lembro Não lembro Não deixa o Bruno cantar Pelo amor de Deus Corta o microfone Ah velho Tem o Agora samba mais novo Assim Que é bom É aquele do Eu não vou lembrar Também o tom Da André Que é Feliz da vida Lá vem o Bixiga Exemplo De comunidade A música Venceu O dom e a luz Que vem de Deus Da emoção Vai, vai, resplandeceu Feliz da vida Lá vem o Bixiga Exemplo De comunidade A música Venceu O dom e a luz Que vem de Deus Da emoção Vai, vai, resplandeceu O da Elisa É bom que eu não lembro Também Ah, é Ah, é Essa eu não lembro Mas é bom também E assim vai, velho Se eu for lembrando aqui Vai sair um monte Mas agora sim De cabeça É a idade É, cara Chega uma hora Que a gente Não, eu sei disso Eu tô me esquecendo De tudo Tá uma desgraceira Total Você sabe Que fala Que moro tem Idade mental De 68 anos É diferente Eu vou Baratar em você Pôr você de castigo E ajoelhado no milho Eu não sei Então, mas eu não sei Se com vocês acontece Também Eu não sei Se com Comigo acontecem muito Eu vou Eu só lembro Eu lembro Todos Tipo Pega a década de 90 Até 96 Mas se tocar o CD Eu sei cantar todas Se pegar o do ano passado Eu não sei cantar Eu não sei se com vocês Acontece assim também Mas eu sou assim, cara É, eu sou assim também Às vezes eu até confundo Um pouco os anos Exato Exatamente Era na época Que a gente O Claudio Tempos mais românticos O Claudio O Jorge Luiz Fez uma pergunta Agora há pouco Você já não pensou Em Estéprete Assim De escola De bloco O Jorge Luiz Fez aquela questão Agora há pouco Sim Na verdade Assim Fala do Quilombo Então, vou falar Mas Desde pequenininho Lá no chuveiro Eu achava que eu ia ser isso aí Ficava lá no chuveiro Lá imitando os intérpretes Aí gastava água pra caramba Mas tudo bem Não Eu sou do Quilombo E hoje eu já faço parte Da aula musical Lá do Quilombo Só pra quem não sabe O Quilombo É uma escola Que hoje Ela tem aquelas raízes Ela preserva as raízes Do samba Então ela Por ela mesmo Ela não quer fazer disputa Ela não quer disputar Pra tirar essa parte Da comercialização Eles acham Que não é legal Então eles usam Os moldes antigos De como que era E a gente faz parte Lá da aula musical Então um dos cantores Lá sou eu também Mas se surgir um convite De alguma escola Nós estamos aí À disposição Jota Mauro Pode ser considerado Da aula musical Da Quilombo também? Ah, dos compositores Compositores sim Os compositores sim Os compositores sim Inclusive alguém Na escola do Marco Meu Deus Isso foi pra te manter Na escola Menino Na escola não No site Vai por mim O Bruno Malta Tem um samba na vida Da parceria Eu estou malta Unidos do Madruga 2018 Casamento de Pablo Júnior e Gretchen É Não é grandes coisas não Foi uma bosta Refrão era nosso Boa parceria Joga o buquê Joga o buquê Que eu quero ver O Bruno Malta Joga o buquê Joga o buquê Aí o Bardelli E o Jota Mauro Entram com a cabeça Do samba Chegou o dia É muita experiência No altar A cabeça do samba É o refrão do Malta E na sequência A cabeça do Bardelli Com o Jota Mauro Madruga 2018 Meu Deus A cabeça do Do Bardelli Com o Jota Mauro Dá um desmantelo total Eu acho que isso daí O Bardelli Não conseguiria Se casar desse jeito Sim, sim A cabeça do Bardelli Andou com o refrão Do Malta Esse aqui é Acho que vou passar Mais uns comentários aí Vai Enquanto fica Essa resenha bacana Live Live Samba Rio Acesse SambaRiocarnaval.com Max Garcia Está todo dia Com a gente também No Rio Também Compositores lendários Tivemos as perdas Do Davi Corrêa Do Tantinho Luiz Carlos da Vida Saudoso também Vida Hélio Turco Noca da Portela Dominguinho do Estácio Entre outros Hoje em dia Eles não conseguem Mais isso nas disputas Apesar que o Noca Tem uma vitória recente Em 2015 É O ano da Águia Redentora Sim Vamos passar aqui O Juan Santos É outro que está sempre Com a gente O Juan Santos Lembrando que também Lembrando que também São Paulo Tem alguns caras Que também eram lendários O Dom Marcos Esse samba do Xangô É dele Tem um outro lá Da Colorado Tem um lá do Colorado Do Bás também Que acho que é o de 88 Eu não lembro a letra Mas É É top Você vê o cara fazendo isso aí É Manhã de paz É Brasil É isso aí, né? Que beleza Deus apenas criou vida Esse cara é fora de sério Você vê um samba desse Você fala assim Eu não consigo fazer isso nunca Na minha vida Eu estava até comentando isso Com o Marco hoje Ô Marco Qual foi o samba? Não lembro qual foi o samba Que eu estava comentando contigo A gente deu Porra Quando que a gente vai conseguir Fazer uma coisa dessa? Eu não lembro qual foi o samba agora E o Mardelli falou do grego O grego ganha o filme O grego ganha 15 anos Ele não ganha 15 anos? Ganha 15 anos o grego O último samba que ele ganha Viu foi em 2006 É, teve uma época Que ele só dava ele, né? Era ele ou o alemão do cavalo? Era o rebate da cena Exato O alemão do cavalo Se mandou pra mangueira É O alemão do cavalo O último ano que ele disputou Foi o ano do centenário Do Corinthians Que foi em 2010 E tem uma galera também Que fez samba Por exemplo Se você for pegar A galera do Celsinho Compõe bons sambas Aqui pra São Paulo Galera de Celsinho Do Thiago de Xangô Juninho Berim Era uma galera Que sabe fazer samba diferente Diferente do que a gente Tá acostumado aqui No padrão de São Paulo Principalmente de melodia Exato O problema é que Quando você faz algo diferente É Aí A escola já ouve assim Isso aí é ruim O cara nem ouviu, né? Acha que algo diferente é ruim Porque não tá acostumado, né? O ouvido do cara Já tá tão condicionado Aquela melodia lá Aquela caidinha Aquela subidinha Aquele negocinho E aí o cara fala Quando faz algo diferente Teve um samba Eu não sei se você vai me ajudar Que eu não vou lembrar Mas eu acho que ano passado O Danilo Que era o cavaco do Vai Vai Ele fez um samba Pro Vai Vai E eu acho que ele até Tirou da disputa Pelo que aconteceu alguma coisa Mas você olhava aqueles Eu falava assim Nossa, isso aí é a cara Do Vai Vai Se fosse aquele samba Pra avenida Era muito melhor Do que o que foi Mas tudo bem Aí pode ser uma opinião minha Entendeu? Mas você vê que os caras Eles fazem algo diferente Mas é muito difícil Que ganhe Por causa do regulamento Gessado É bem complicado aqui E você pode pegar Por exemplo Eu pego sempre o exemplo Do Império de Casa Verde No ano dos sonhadores O samba dos gordinhos Que era a galera do Salsinho Do Thiago Tchel Era um samba aclamado Um samba diferente Uma melodia Meio pagodeada Assim Mas era uma melodia gostosa De se ouvir E cantar E o samba não ganhou Por conta da escolha Da escola A escola falou Não A gente prefere um samba Mais padrão Porque pro meu componente Cantar vai ser melhor Sendo que o samba Era um acontecimento Era muito melhor Pra você cantar Pra você Passar na avenida Pra se apresentar Porque o samba A gente precisa pensar Que o samba vai se apresentar Na avenida Só que não adianta Você pensar Que o componente Que facilitar o canto Pro componente Se o componente cantar Acredita Não adianta O samba O cara tem que cantar feliz Ele tem que se alegrar Com aquele samba E o que acontece Muito É que a gente Tá vendo O cara passa Cantando Sim Só que cantando Como se estivesse Falando Aqui na live É parece mais Uma obrigação É aquela coisa De você Estou desfilando Vou fazer uma selfie Que eu estou desfilando O cara não vai Pra parecer divertido Pode falar Aquele episódio Que o Ernesto Teixeira Relatou No podcast Que ele gravou Digo Ô Malta Me dê a mão Uma abraça Não era um samba Que parecia Ser tão empolgante No original Porque O Ernesto Teixeira Até imitou O grego cantando samba Imagina se Fosse o samba Na voz do grego O samba Era morrer de cara Lina O Ernesto Falou no podcast Ele falou assim O grego chegou lá Com a vozinha Me dê a mão Me abraça Viaja comigo Se é hoje O grego caiu No primeiro corte Ele falou E ele falou Que Depois ele contou Fora do ar Em outras Em outras vezes Ele já tinha contado Ele falou assim Quando acabou a final Do gavião desafiel O cara na porta Da quadra Falou assim Ih esse samba aí De vocês Vocês vão cair Em bom acesso Vocês vão cair Em bom acesso É bem pior Que eu estou no passado Aí eu conto Deu no que deu Né Esse Marco Boycota A live Porque ele pega Vê que o Bruno Malta Fez uma formulação De 20 minutos Aí ele faz outra pergunta Aí o Malta faz Com mais 20 minutos Olha seu merda Vamos ser sucintos Que só falta 10 minutos Para acabar a live Que hoje vai acabar Com uma hora Essa bexiga Preste atenção Então não vai ter Seja prolixo Hã? Hoje não vai ter O Grute Não vai ter Eu sou o Grute Hoje Não vai ter Não Eu sou o Grute Hoje não Oi? Para de reclamar Não é para Não é para De reclamar Criatura É que o Claudio Bardelli Não pode Claudio Bardelli Não pode Passar de uma hora Não pode Porra Pode ficar fazendo barulho Com o Cavaco Então vamos fazer Logo barulho Toca aí alguma coisa Que tu quiser aí Antes que o Bruno Malta fale Pelo amor de Deus Deixa ele falar Mas não Tá bom Acabou para ele Tchau Para mim também Tchau também Para tu Cangaceiro 2020 Que horas que vai ser Cangaceiro 2020 Mas pode? Já pode Já pode Já pode tocar Pera aí que eu estou de olho Aqui na Eu estou de olho É só quando eles Apresentarem lá Aí a gente Apresenta um minuto Antes Só para acabar Com eles E eles virem dizer Aí eles vêm dizer Ah Já está na hora Infrigiu o regulamento Vamos tirar 10 pontos Eu mando tudinho Tomando um cu Eu entro naquele chat E hoje mato Todo mundo A culpa foi Dos problemas técnicos A live deles É para ter ocorrido Ontem Mas teve problema técnico E agora está Reclamação da Lies De que A nossa live É para deles A culpa foi Dos problemas técnicos Que eles tiveram Esse que é o problema As bichas loucas Ficam dizendo Ah porque o Cangaceiro Mor Tem raiva de mim Porque o Cangaceiro Mor Não entra no chat Por que ele não Vem no chat Por que ele não Sai do chat Ah chat Vai tomar no cu Bando de filho da puta Vai dando na gruta Tem que dar risada O Claudio já sabe O Claudio já me conhece De outros carnavais Tu acha que o Claudio Me conhece de hoje Vai Claudio Toca alguma coisa Da tua preferência Do teu grupo musical Conta como é Conta como foi fundado Esse grupo musical teu Vamos mudar A gente não conhece Eu mesmo conheço não Sou uma bosta Para conhecer as coisas Vamos lá Não só para falar rapidinho A gente Aliás vai ter uma live Do Samba dos Amigos Na quarta Então aproveitem aí Curte lá o canal O Samba dos Amigos No Face Pode curtir também No Instagram O Samba dos Amigos Se quiser dar aquela moral No Youtube também Procura lá o canal Que a gente está Pelo menos 100 Para dar aquela Mudada de nome na página Tá Então a gente Assim O Samba dos Amigos Ele surgiu De uma união Assim A gente tinha parado De tocar Lá para Acho que 2010 2012 Por aí E a gente falava Vamos fazer uma brincadeira De sexta-feira A gente começou a fazer Bom Nessa levada Insatuada Deu certo a brincadeira Chegou uma hora lá Que o O bar lá Não cabia mais ninguém A gente começou a fazer Essa parte De estar tocando E aí virou Agora uma coisa Mais legal Não que seja algo Ainda que a gente Vá fazer sucesso Porque hoje em dia O sucesso é relativo Mas é algo Que a gente gosta De fazer Como a Letícia Falou aí A gente faz por amor As coisas às vezes Nem é mais Pelo rendimento financeiro Então a gente gosta Então vai fazer Essa live Está fazendo Um trabalho legal E a ideia É que esse ano A gente consiga Fazer algumas musiquinhas Também Para também Aparecer um pouquinho Uma verbinha extra Que é importante Então curte lá No Facebook No Instagram O Samba dos Amigos Dá aquela moral Lá pra gente E é nóis E quarta-feira Tem live lá Espero que seja legal Tá bom Música Gente Que horas a live Ah umas oito Vai ser umas oito horas Não atrasadinho Oito e dez Mas é por aí Oito horas Já estamos no ar Olha a concorrência Ô Claudio Depois tu manda Esse link pra mim Porque tu sabe Porque tu falou aqui Jesus Passa na minha mente Fudeu Tem que mandar pra mim lá Pra eu poder curtir E replicar Na minha No meu perfil do Twitter Vou dar uma curta Pra vocês Boa Boa Não é legal Cara A gente já Tem uma galerinha Já seguindo a gente Então é importante Sempre ter mais Chegando no um milhão A gente fica feliz O Bardwell Você falou de Você falou de Fazer as coisas por amor Se a gente Se eu fizesse aqui Por financeiro Jamais seria Entregar o trabalho Jamais Olha a reclamação Tá aprendendo Olha O papai aqui Aprende Ensina a todos vocês Como fazer as coisas Né Faça mesmo Reclame mesmo Reclame muito mais Porque o cara Que Não é só o trabalho Que tem problema Com o pato Na dona Tá bom Vai Vai Cláudio Não é só o Samarrio Que tem problemas Com o pato Matocinador Primeiro que o Samarrio Tem todos os problemas Peraí Vamos levar Mocidade Isso aqui me fez gostar De carnaval Ah Virar 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 Virou Amocidade Chegou Chegou Virando Nas viradas Dessa vida Uma canção De amor Olha Virar Virou Ah Virar Virou Virar Virou Amocidade Chegou Chegou Virando Nas viradas Dessa vida Uma canção De amor Naveguei, naveguei No afã de encontrar Encontrar um jeito novo De fazer meu povo delirar Delirar, delirar Uma overdose de alegria Num dilúvio de felicidade Iluminado mergulhei No verde e branco mar da mocidade Sonhar não custa nada O meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia Era tudo que eu queria Para esse carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão E transformar o sonho em realidade E sonhar com a mocidade E sonhar com o pé no chão E é que eu queria fazer em 2016 Mas eu não lembro a letra 2016, não 2017, não 2017 Como que era? Filho cruzeiro do sul No oriente de Alá Tchau de xerazade Vem numa lozana Vem na minha vida Só é você Ô Jô, você tem que me ajudar Essas coisas mais novas aí Que não é o nome do Ingrid É ninguém que te ajuda, né? Esse povo aqui não te ajuda Sabe cantar o samba Até porque a gente tem essa mesma faixa Até porque a gente tem essa mesma faixa etária Do Bardelli, do J. Mauro Eu, o Malta é mais novo Eu também tenho esse negócio de Eu tenho dificuldade para memorizar O samba mais recente, né? Eu não vou cantar Eu não vou cantar Porque eu não sei cantar nada Tem samba que eu lembro inteiro aqui Que é aquele África Misteriosa África Magia No rufar dos seus tambores Se feleiro A gente se alastrou Por esse mesmo Brasil Terra dos sambas Terra dos sambas Que ela não viu Exatamente Esse samba ali Da Grande Rio Porra, esse samba não dá para esquecer, não Vê, esse samba é de 1993, né? Quatro 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 Quatro, sim 1994 E a gente não Não, 93 é de ninguém Não, Tereza de Benguela É da Viradouro É, Viradouro É verdade Não é Grande Rio Verdade Viradouro Viradouro é fez uns samba antológicos, né? Esse da Tereza Grande Rio 93 é do mundo da lua É isso mesmo Ô Luá, ô Luá Ô Luá Vem pratear nossa rua É, tem um Assim, uma coisa que eu ia comentar com Um com vocês aqui É que assim Eu acho que tem épocas Tudo bem que tem a memória afetiva aí De a gente ter ouvido essas coisas nessa época Mas tem épocas que assim Tem anos Que os sambas que Que são feitos Praticamente tem cinco ou seis que são tops Vamos falar assim, entendeu? Então, por exemplo Se você pegar do Rio 2018 Tem uns cinco sambas aí Que você fala Meu, é tudo top o samba, né? Agora, né? Tem ano Esse ano de São Paulo Desculpa, mas Meu Deus Acho que da mocidade se salvava com Sim, pra mim, tá? É a minha opinião Porque era um Reino do afro, né? Normalmente os sambas afros Eles são mais fáceis de ser feito o samba Porque já traz aquela coisa Da ancestralidade, né? Tem muito Sentimento envolvido Então, quando a gente fala de samba afro Normalmente eles são os mais executados Dificilmente você vê um samba aí Que é top tem aí Tirando a Salgueira e Ita no Norte É um samba que não é Não fala de afro Mas a maioria dos sambas aí Ele tem essa tendência afro, né? Mas eu vejo que tem anos aí específicos Que parece que os caras estão inspirados Pra fazer coisas boas Mas a inspiração em São Paulo Acho que vai voltar Depois dessas mudanças Na direção da liga No regulamento Tomara que volte A São Paulo A ter ousadia em fazer samba Porque a gente E os enredos estão melhores É, os enredos estão melhores A estrutura está melhor Mas está faltando Samba de enredo Que é a essência Do nosso carnaval brasileiro Samba de enredo de São Paulo Fica bom Qual é? Se rascarem totalmente O regulamento É isso Só que eu vou falar uma coisa Uma impressão minha Mesmo se isso acontecer Precisa alguém que fala assim Incentivar as escolas Se você pegar a sinopse do tatuapé O tatuapé O tatuapé divulgou um projeto Onde como o samba irreiro tem que ser O samba irreiro tem que ser 10, 4 Não existe A palavra tem que ter no refrão O refrão tem que ter preto, café e tatuapé Então meu amigo Manda eles fazerem o samba Eu se eu fosse compositor Eu se eu fosse compositor da escola Eu chegaria humildemente Na diretoria Disse Peguem a sinopse Embalem E ó Viu? Ah, mas e o Royalty, né? É Não é pouco não É, mas tem esse problema O Royalty Ele que se dane com o Royalty Pega o Royalty Do café Que eles estão patrocinando Faça uma bolinha também E Cara Olha Tem um bicho na Colômbia Eu esqueço o nome dele Que tem o melhor café do mundo Tu já visse essa história? Eu já vi, mas não lembro Como é que é o maior café do mundo? Como é que é feito? É o bicho que vai lá Come a sementinha do café Ele seleciona a sementinha do café Ele caga a sementinha do café E através do cocô A turma vai lá Cata lá dentro da merda do café Que o bicho cagou E faz o café O melhor café do mundo É uma bocha de um pássaro É sério Procure Ou seja O Tatuapé tá querendo fazer isso Tá querendo que a gente cague O cafezinho Prontinho Tá É, mas é O que acontece, gente Vai falando Pode falar Já cortei você 200 vezes, Marco Não Pode cortar o Marco A vontade A live é sua Pode prosseguir É um pouco Mais uma rodada de comentário Não, eu só ia falar rapidinho aqui Porque Cara, se os caras investem 60, 70 mil É porque eles vão ganhar Três vezes mais isso Entendeu? Então, se o cara falar Escreve aqui Tatuapé Café José O cara vai escrever Tatuapé Café José Porque ele vai Tem a ver com o comercial Entendeu? Não adianta Se o samba Se o samba for encomendado Também, né Se o samba for encomendado É mais fácil do que você impor Ao compositor Tantas referências No refrão É no refrão Que o Bruno Malta falou Que eu nem me preocupo mais em ler Eu tô tão decepcionado Com os sambas do Carnaval de São Paulo Que eu não vejo Eu não escuto mais Samba concorrente Que a gente escutava muito Samba concorrente do Carnaval de São Paulo Desistia há muitos anos A gente não acompanha mais a eliminatória de samba A gente não lê mais sinopse A gente desistiu de tudo Ou seja, a gente tá totalmente ignorando O Carnaval de São Paulo Nesses aspectos A gente assiste A gente acompanha A gente gosta Tanto é que a gente tá aqui Com dois representantes Do Carnaval de São Paulo Que é o Bruno Malta Na área de comentários E o Claudio Bardelli Na área de compositor De música Na área de cantor E a gente Do resto A gente falou muito pouco Porque a gente Só tem críticas Infelizmente Mas Ô Marco Vai O que eu falei do Theo Acho que o Theo Deve estar falando alguma coisa Com certeza Antes de rodar A gente tem apenas Um plantão Liesb X9 Carioca Vai com samba Marco Maciel de novo Vamos fazer Tá rolando a live E daqui a pouco Mais duas escolas Daqui a pouco Cangaceiros Vou tocar o samba Cangaceiros Na live da Liesb Aí o Bardelli Vai cantar Tente esperar Esse protocolo da Liesb Pra depois O Bardelli cantar Porra Ele vai levar a multa lá É Qualquer coisa Depois O Bardelli Me manda a conta Deixa que eu pago Tá Juan Santos E pra mim Os melhores Olha aí Olha aí O Belê O Belê O Mauro até saiu Saiu Pausa pra dar risada Pausa pra respirar O Juan Pra mim os melhores Estão Mocidade Alegre 2004 Mais de Voz 2005 O Juobá 2012 Da Mocidade Alegre Vai Vai 2011 Que agora a pouco Você cantou aqui Bardelli O João Nogueira A Águia de Ouro Que é um samba Extraordinário Eu concordo com ele Vamos dar aqui Uns melhores comentários Sim O Juan Santos Que tá sempre com a gente Vendo a live Aqui o Jorge Luiz Tá mandando dizer Diga Diga Malta Eu ia falar assim Mas se você for ver Todos os sambas Já estão Pelo menos 5 anos Para trás Não é Dos últimos anos 16, 17 O último grande samba De São Paulo Pra mim É o da Dragões É Real Que é aquele Sobre Asa Branca Junto com o Vai Vai Com o Eminim Eu acho que são Os dois grandes sambas Dos últimos anos Porque o resto Tanto que assim O melhor samba Em termos de Desenho na pista Foi a redição Do Gaviões Foi um extraordinário Samba na pista É E essa negócio De redição Também eu não concordo Tá gente Só pra Deixar claro aqui Já foi A época Passei Já fez E já Já foi É legal Mas Eu vou falar Uma coisa Eu não concordo Eu não gosto De redição Eu não gosto De redição Só que A redição do Gaviões Eu acho boa Porque eu acho Que foi bom Pra escola Se reencontrar Consigo mesmo O Gaviões Hinha perdido E eu acho Que a redição Fez o Gaviões Se reencontrar Com ele mesmo Ele olhou Pro espelho E falou Opa Eu já fui Uma escola grande Eu posso pisar aqui De uma forma Fundamental Pro Carnaval de São Paulo Aquela redição Eu acho que Válida Mas pode falar Marco Agora não tem Roubo mais Não Tranquilo Só que o Adeno Moura Contou com a história Que Meados do ano Em 2000 Ele começou a tocar Junto com o Kiko Nosso Cláudio Ficou impressionado Como na época Ele já conhecia Tantos antigos Enquanto que o Adeno Só conhecia O Pagode Exalta Samba Sou eu Sem compromisso E etc E etc É parceiro Ah o Theo Tá fazendo pedido Assim assim O Theo Tá fazendo um pedido Aqui Eu não vou Não vou mais Colocar na tela Os comentários Que tá uma lentidão Aqui o computador Hoje Não sei se é Muita pornografia Que tem aqui No notebook Hoje Tu lê Tu lê Tu lê Eu vou ler Eu vou ler A partir de agora Faz do jeito antigo É Isso aí Porque ele falou Que ia pagar pra você Nem o computador De frente Ele tem né É O J. Mauro Ele tocava Live sozinho Aqui E tinha famoso Vamos ler os comentários Cadê O Theo Volta Tá pedindo aqui Canta o melhor samba De 2017 Águia de ouro Luís Amel O samba da Luís Amel É ela mesma Lembra como é Lembra como é Que é o samba Lembra como é Que é o samba Como diz Luís Amel Salvem todos Eu me recusei A ficar com o samba Na memória Mas melhorou esse ano Já né Fizeram um Samba Móbil é com sim Samba Sabia Na 2019 Já era um bom samba Esse da Águia Que o Carlos Fonseca Agora citou Que tem 33 compositores É um samba O Malta não gosta muito Mas acho um samba Bom Jorge Luís Diz O Bruno Malta É o Zé Carioca Concorda que é o Zé Carioca O Malta O Theo tá dizendo aqui É a questão do meu computador Aqui Eu vou acusar Que eu e o Jota Malta Estamos doutrinando O Bruno Sim O Bruno Malta Já tá tomando a linha Do Theo e do Malta Já faz algum tempo Mas enfim Tô perdendo O Malta Saiu da minha irmandade Entrou na irmandade Ele tá com ódio Ele tá com ódio No coração Mas Esse menino tem futuro Basta seguir o caminho Do pai dele Que ele vai conseguir Chegar lá Então Então seguido aqui O João Marcelo O João Marcelo Entrou na live Finalmente O João Marcelo Tava assistindo a live Da Liesi Eu vi o João Marcelo Comentando lá Mais fácil de rimar Alguma palavra Afro contra a coisa Lembrando que a culpa É da Liesi A Liesi era pra ter feito Essa live ontem A live com o Bardelli Já tava combinada Hoje Desde a semana passada Como deu problema Técnico Com a Liesi Aí tá tendo Essa coincidência Por culpa da Liesi Não por culpa nossa O Bardelli Com a gente Segunda-feira Na semana passada Enfim Se tem uma coisa Marco Que o Jota Mauro Que o mundo Que o Jota Mauro Criou Foi um mundo Organizado Tá entendendo? O mundo Que o Jota Mauro Criou Organizado Se a Liesi Fosse o mundo Que o Jota Mauro Criou Provavelmente Ontem Teria havido Live lá É Mas aí Problemas técnicos É questão De Enfim Deixa pra lá Vamos seguir aqui Eu e o Cláudio Não iremos te falar Sobre isso O café O café da Indonésia Se chama Kopilo Luwak Aqui no Brasil O mais caro É feito de grão De café Digerido Do Jacu Ou seja Temos café De Enfim O Theo Dando comentário Eu me lembro disso O Jorge Luiz Falando que O Marco Marcel Cochinha Ficou louca Ficou louca Então Acabar os comentários Então podemos Seguir adiante Vamos ver se já rodou Lá no chat Da Liesi O samba da Cangaceiros O Marcelo Tocar o samba da Cangaceiros Finalmente Pra não ter problema Lembrando mais uma vez Eles Que deram problema Atrasada Lá A gente 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 No grupo Os sambas da Liesi Eles podiam ser mais Melhores Assim né Ele fica aquele monte De palavra Lá jogada Uma melodia gigante Eu já falo isso Pro Pro J. Mauro Pro Marco Eu não falei Mas ele deve saber Pelo J. Mauro Cara Pode ser uma coisa Mais audível A gente vai ter que ficar Ouvindo aquilo Meia hora Só Vendo um monte de tela Então vamos fazer Um negócio mais legal Eu já falo isso direto lá Não uma crítica Mas é mais pra X9 X9 Para a Arioca 2020 Vai ser um sambasso Já Vou avisando o Bardelli Vou Vou ouvir Com certeza Não ouça E o Nunes de novo Gravando O Marco Marcelo É o som do bem É o som do bem Então Show O cara é foda Olha A X9 Eu tô irado Com o Claudio Dantas Com o Claudio Dantas Com o Carlos Dantas Porque ele Não me mandou A final Tô irado Aliás Olha Vamos falar a verdade O Jotamaro Não ganha mais nada Aliás Porque os sambas Que eu componho As letras São pica das galáxias Eu Só componho Letra boa Agora quando vai Pra parte de cantar É que fode tudo É A gente não pode jogar Nas dessas Se o Jotamaro Não fosse uma pessoa Mão de vaca Sovina Podia pagar Para o Bardelli Cantar o som Mas dele Seria um bom Compositor Com o bom Cantor Se eu te disser Uma coisa Ô Ô Ô Energúmino Vai levar o nome De Energúmino Ou seja Você vai ser comparado Ao Carlos Fonseca Ou seja Tá na merda Você Tá no lixo Foi jogado no lixo Agora Eu E o Claudio Bardelli A gente é parceiro De composição Tá Só pra você saber Não tente jogar Um contra o outro Que você não vai conseguir Como já foi dito Esses textos É o samba Da madruga Pro Casamento Da Dette E Fábio Júnior Mas enfim O trio aqui Assina o samba Ilusão total Não Mas uma coisa É certa A contaminação Que tem Dentro Dessa liga Só dessa liga Não De outras ligas Liga de maquete Liga de carnaval Virtual De outras ligas E tal É uma contaminação Do carnaval real E principalmente Do carnaval de São Paulo Poucas pessoas ganham São Paulo não Do Rio de Janeiro Minto eu Poucas pessoas ganham Sempre são as mesmas parcerias Tá entendendo? Sempre são os mesmos sambas Se você prestar atenção Todas essas melodias São iguais Todas essas letras São iguais São genéricas Tá? Aí quando chega Um Jota Mauro da Vida Ou o Marco Maciel Que coloca Uma coisa diferente Uma letra diferente Uma melodia diferente Que não ganha É reflexo Do carnaval real Chegando ao carnaval virtual Apesar Mauro Que Tem uma brincadeira Que o Theo Tá fazendo Que o samba Da X9 Carioca Era uma nova espécie De Araruama União de Jacarepaguá 2005 Que é Um samba sinopse 44 versos O samba sinopse Foi lá e ganhou Mas também Eu quero apenas Ressaltar Que nem tudo São flores Na nossa parceria Peixe vagabundo Ficamos De fora Da semifinal Chegamos a entrar No top 15 Mas aí no top 9 A gente não entrou É que nem Concurso de Miss Por anunciando De hora e hora Que me interessa E Aí dos 9 Lá A gente não conseguiu Entrar nos 9 Ficamos no top 15 Do Miss Universo No Peixe Vagabundo O Peixe Vagabundo Vai vir com o samba De Marco Marcelo Diga Malta Eu ficava disputando No Peixe Vagabundo Eu e uns amigos meus Eu não sei se você Chegou a entrar Entrou por exemplo A parceria Do Cássio Macaela Mas dos 9 não Então a gente faz parte Dos 6 que foram eliminados Parabéns Exatamente Ficamos entre os 6 eliminados Não bicho Eu fiz uma melodia Fodona lá Mas não adiantou não Atenção Liberou Opa Cangaceiros liberado Pode ficar rolando Na Daniela Cangaceiros Pode ficar Cangaceiros 2020 Cláudio Bardelli Chora esse cavaco Cangaceiros 2020 E deixa eles se lascarem Pra lá Que lá eles estão No gravado E a gente tá no ao vivo Vamos ver se eu lembro Cangaceiros Vem cultivar Felicidade e paz Cantando bem Ah, cangaceiros Eu sem você não sou ninguém Vem cultivar Felicidade e paz Cantando bem Ah, cangaceiros Eu sem você não sou ninguém Tá inteiro ou não? Não, não sei Pelo amor de Deus É, inteiro Inteiro não Inteiro não Que tu não vai lembrar A gente vai passar vergonha Nessa porra aqui Eu tava até agora editando A gente mal do que sabe Até porque Esse refrão aqui Que foi cantado do samba Foi o vídeo divulgado Pra A gente chamar a pessoa pra live Aí o vídeo é o Badeli Gravando esse refrão Ou seja Aí a gente não teve muita novidade A gente já mostrou A gente já falou Da cangaceiros Não tem nada 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 Peraí 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 Não canta o samba inteiro agora Que bate no meu coração Lembranças dos momentos Que passamos Faz da vida uma canção Desde o primeiro amor Até seus filhos Resgato Em minha memória Meu passado Em tempos de glória A vida é pra sonhar E progredir Criança é pra brincar E ser feliz Tire do peito Vai e dá de lamento E viva seu momento A vida é pra sonhar E progredir Criança é pra brincar E ser feliz Tire do peito Vai e dá de lamento E viva seu momento Laraiá na plenitude do amor Aqui estou pra espalhar a paz Levando amizade, harmonia Vestia fantasia Preconceito nunca mais Mas o ódio elevou, consumiu, propagou A ganância do poder Guerra, preconceito, descaso A face humana retratada no pecado E por hoje, em verde e rosa é alta folia Carnaval é alegria Viaje nessa fantasia Minha mangueira, o meu amor É dólar na rede, um grito de gol O amanhã, meu povo, o aclamou Vem cultivar, já tá agora Vem cultivar, felicidade e paz plantando bem Ah, cangaceiros, eu sem você não sou ninguém Vem cultivar, felicidade e paz plantando bem Ah, cangaceiros, eu sem você não sou ninguém Olha, bicho, que clássico, que clássico Sinopse de Marco Maciel, foi um lixo Vamos dizer a verdade, que lixo de sinopse, hein? Quase que o áudio não consegue chegar lá O João Marcelo tá falando principalmente porque sempre é um lixo Ali nunca vai ser bom O que é bom, deixa pra quem faz aqueles sambas redondos Tem que ser samba bonito aqui Tem que ser samba bonito de lixo É o melhor sambar redenão, é um lixo Alô? É bom samba assim Não pode ser alto subestimado, é sambasso É claro É claro que é um lixo Aí quando chegar lá, eles vão... Olha, por que eu digo isso? Porque a gente não pode fazer um trabalho maravilhoso Estonteante e tal Isso é um trabalho lixo O que o J. Mauro faz é ruim O que o Marco faz é ruim O que o Claudio faz é ruim O que é bom é o que eles fazem Acho que o que a gente faz é ruim O que é bom é o que é bom Todo mundo gosta O cara acaba com o Brasileiro Fiquei com dor do cara agora Não, não, não É a realidade A gente tem que pegar e ficar na realidade Dos fatos Cadê? Eita que pergunta complicada É uma questão boa Antigamente era o inverso Se importava do Rio para cá Agora a gente está exportando para lá Mas eu não gosto disso não, cara Eu acho que cada escola tem que ter o seu Eu acho que tem que dar mais oportunidade a todos Lógico que aquela voz conhecida lá Que fica no ouvido Você pega um Vanderpires aí E o cara já te emociona só de se ouvir Mas eu acho que todo mundo tem que ter seu espaço Entendeu? Só isso Pronto, já falei Muito bem Bora, Marco Marco, hoje a internet está lenta É, hoje eu acho que tem que reclamar lá Com a operadora Que está acontecendo alguma coisa Ou deu uma baixada com um x-viz Que não podia, mas enfim O Marco não vê essas coisas O Marco é puritano Quem vê essas coisas é o Bruno Malta O Bruno Malta ainda é novinho Do clube Não, nem brinca que o Malta Recentemente terminou um namoro Opa Está chorando, é filho? Oh meu Deus Eu tenho pena não Estamos bem, graças a Deus Está bem, né? Graças a Deus É isso aí Atualmente o Malta vive um relacionamento sério com o Samba Rio É verdade, Malta? É verdade, verdade Com o Samba Rio Coitado É triste isso, inclusive Marco, hoje não vai ter chamada das lives da semana Não vai ter chamada de matéria Bruno Malta fez matéria Não tem chamada de nada Olha essa live Está uma zona Está uma bagunça J. Mauro não permitia isso Vou retomar isso aí, viu? É, daqui a pouco O J.A.E. Dar o golpe no Samba Rio De novo nas lives do Samba Rio Basta A gente Conseguir um carregador Para o notebook dele Tanto que o J.A.M.A.U. Nesse momento Não é administradora do Samba Rio Mas vai voltar a ser Se Deus quiser Não voltarei Mentira Não voltarei Até porque O Bardelli hoje é o dono da live Hoje que ele que está Assim, sendo o nosso convidado Mas aí eu estava esperando aqui a deixa Para divulgar as nossas próximas atrações Amanhã, oito e meia da noite Vamos receber a turma do blog Samba na Intendente Samba na Intendente.blog O Marcos Guerra Couto O Danilo Guerra Couto Vão fazer uma resenha com o mundo aqui Eles vão contar tudo sobre esse trabalho Magnífico que eles fazem Sobre essa cobertura das escolas Dos grupos inferiores Do Rio de Janeiro Porque a maioria das agoniações Lá não tem, assim, assessorias É complicado conseguir Notícias dessas escolas De grupos inferiores Aí esses dois Que comandam o blog Samba na Intendente Informam tudo em primeira mão Assim, tem muitos contatos E trazem tudo para Que a gente fique sabendo Acompanhe melhor O que as escolas da Intendente Estão fazendo amanhã Então amanhã Vamos receber A turma do Samba na Intendente Que por sinal ganhou O Samba NET 2020 Quando acabar tudo isso Acabar essa pandemia Eles vão receber o Samba NET E amanhã Oito e meia da noite Vamos receber a turma do blog Da Intendente E na quarta-feira Nove da noite O Malta vai estar nessa live Vamos receber o carnavalesco O novo carnavalesco Da Colorado do Brás André Machado Ele que era para ter participado Semana passada Teve um problema A conexão dele Semana passada Mas quarta-feira Ele vai estar aqui na live Do Samba Rio E o André Machado Que vai contar sobre Como é que vai ser Trabalhar na Colorado E também sobre As experiências anteriores No Carnaval de São Paulo Quinta-feira Século XXI Revista J. Mauro Teo, Cláudio Carvalho Toda a turma do Samba Rio Vão analisar o ano de 2004 2004 20 anos de sambó Ano das reedições Beija-flor campeã Ou melhor Bicampeã Na sexta-feira Segundo J. Mauro A live mais chata de todas Que é a live do Balanço Carnavalesco Comigo Carlos Sonseca Péssimo dia Oito e meia da noite Péssimo dia Sábado Vamos ver se o Carlos Sonseca Vai conseguir o entrevistado Para o Samba Rio Entrevista no Instagram Samba Rio site Arroba Samba Rio site Em todas as redes sociais E domingo Bruno Malta Será que vai ter podcast São Paulo domingo Bruno Malta? A tendência é que sim Vamos entrar em contato Com o convidado Um intérprete Do grupo especial De São Paulo Acredito que vai dar Vai dar certo Dessa vez Vamos aguardar Os próximos dias Serão fundamentais Para isso E eu vou fazer E eu vou fazer Minha propaganda também Eu fiz a terceira parte Da minha série No Samba Rio Que só a única pessoa Escreve naquele site Escrevi Escrevi mais uma Mais uma parte Aluna Aluna Hoje eu falei Sobre cinco escolas Mancha Verde Em homenagem ao Claudio Bardelli Pomenes Acadêmicos do Tatuapé Acadêmicos do Tucuruvi Dragões da Ré Acadêmicos do Tatuapé E do Unido de Vila Maria Foram as cinco escolas Do dia Vai faltar só mais uma Parte dessa 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 série Que vai falar Sobre sete outras escolas Uma delas O Bardelli lembrou hoje Imperador Ipiranga Com o belíssimo Samba de 2004 Tá na série E fecha também Fazendo um resumo Sobre a história Do Carnaval de São Paulo Desde a oficialização Lá em 68 Até os dias de hoje Falar um pouco Dos palcos Tiradentes Da Embi Vai ser uma coisa Bem legal Não lerei Malta Oi Agora isso é uma calhúnia Isso que você falou Agora há pouco É uma calhúnia Calhúnia Você sabe o que é uma calhúnia? Sei Eu sei que é uma calhúnia Não tente mudar de assunto Diria Seu Madruga Querido Seu Madruga Eu na semana passada Eu coloquei ali Um especial Editorial Samba Rio Que vocês vão conferir Ali na Rome A primeira parte Eu coloquei ali A década no Sambirredo A primeira parte Que abordo Os sambas de 2010 A 2015 E na semana que vem Ou melhor Nessa semana Na sexta-feira Para o sábado Vai a segunda parte Que abordaremos 2016 A 2020 O balanço da década No Sambirredo Ou seja Eu também escrevo Nessa bagaça Eu também escrevo Nessa bagaça Enfim Vamos que vamos Vamos que vamos Também não lerei Também não lerei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele não lê nada Que escreve Eu não vou mentir Eu não tenho Eu não leio Eu não leio nada Eu tô num processo De não leitura Tremendo Eu não leio Porra nenhuma De ninguém mais Acabou Eu não escrevo Eu não leio Tô totalmente Ignorante A ignorância De todos Então fica o convite Pro Bardelli Depois dele Entrar no Sambarrilcarnaval.com E ver os nossos textos Quando puder Claro Quando puder Isso aí eu já vi Eu não li Mas eu já vi Que tá lá Ô Claudio Por que tu tá usando A camisa da São Clemente Tu tá com uma simpatia Com a São Clemente Como é essa história aí Eu tenho várias Simplatias Eu gosto Você sabe que É uma coisa Que eu ia falar Aqui Também esqueci Não comentei Que assim É diferente do futebol Que a gente torce contra Muitas vezes No carnaval Não tem isso Isso é engraçado É um sentimento Que você quer Que todos se dêem bem Que o melhor vença E eu sou simpático A maioria das agoniações Aliás quase todas Dificilmente Eu vou falar Puta Eu não gosto Dessa agremiação Entendeu E se não gostar É porque tem algum motivo Muito grande por trás Dificilmente Eu não vou gostar De alguém Olha E se ele cantou Até o samba Do gaviões aí Pois é Olha Falou Falou aquele Que não vivou A época Da Imperatriz Repodinense Então Mas eu Então Nessa época Eu não gostava Da Imperatriz Mas depois Eu encontro Uma pessoa Que viveu Aquela época Que não odeia Imperatriz Caralho Aquele tempo Eram tempos difíceis A gente sofria Mas mesmo Não gostando Da Imperatriz Você pega Os sambas Que tinha Imperatriz Era muito Muito legal Os sambas Da época Tem um samba Da Imperatriz Que é o Brasil De todos os deuses Que é uma poesia Mas aí o ódio Já tinha passado Eu tô falando Já tinha Já tinha É Quando a Tia Rosa Imagina só Quando eu escutei Eu vou confidenciar Quando eu fiz Lá vem a Raiz A Leobodina É Imperatriz Eu digo Que merda Quem cantava Era Preto Joia E depois Jogou o Miguinho do Estácio Isso no ao vivo Quando tava O Elmar Santos Lá fazendo Esquita Aí eu disse Que merda Que bosta Eu digo Um dos melhores sambas Do ano Eu xingando Eu desancava A escola De cima a baixo Minha avó Quase que me dava Uma porrada Que ela torceu Para a Imperatriz Ela mandava Eu sair de perto O tanto Porque a gente Assistia os filhos Separados A gente assistia os filhos Juntos Aí ela assistiu Na TV dela E eu assistia na minha Mas isso é a tendência Do brasileiro Né cara Ele desmerecer Quem faz o trabalho bom Né Isso acontece com música Acontece com É Futebol Acontece com política Né Os caras que tão lá Em cima Aparecendo A Beija-Flor Agora Era a escola E todo mundo Batia Né Por quê Organizada Né Lógico Tinha um chavinho Com a Globo Mas tudo bem Tijuca 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 Também Mas assim São escolas Você não pode tirar O mérito delas Mas nada 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 Se aproximou Dos ódios Que a gente sentiu Pela Imperatriz Nada Mas a Imperatriz O problema Era a Mocidade Naquela época A Mocidade Tinha a verba Do patrono Né Do seu pastor Aí era uma briga Boca Essa época Oxe A década De 90 Cara Foi Imperatriz Contra Mocidade Até A último Escalão Exato Foi foda E aí teve A Estácio Que furou ali Depois teve O Salgueiro Mas o resto Só uma confusão Generalizada Apesar dos Títulos Das outras Escolas A briga Mesmo forte Era Imperatriz Contra Mocidade Mas o Salgueiro É uma escola Que bate na trave Todo ano Nunca vi Cara Nunca ganha Sempre Pede pela mesma Desde aquele tempo O Salgueiro Ele está Nos últimos 45 anos Ele ganhou dois títulos É só o segundo Terceiro Quarto Segundo Terceiro Quarto Mas não ganha Não ganha nunca E tomara que fique assim Está bom demais O Salgueiro É gente boa É aquela escola Aquela escola Que a gente torce por ela Mas gosta de ver Perdendo É Mangueira então Mangueira não Mangueira ela não perde Maldade Mangueira é imperdível Se você falar em preferência Eu prefiro a Portela Tá Jotamão A Portela Não pode ganhar nunca Mas só se teve anos Que ela ganhou Que ela merecia ganhar E a gente Olha bicho Teve um ano Que eu queria que a Portela Ganhasse em 2014 O 15 foi O 15 não O 15 eles cagaram Aquela Guerra Redentura A Guerra Redentura Pô Estava lá Nossos Campeãs Cara Esse ano Olha bicho Aquela Guerra Redentura Foi foda Salcheiro 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 Bardelli Até o Flamengo Acabou com o cheirinho E o Salgueiro Não acaba O Jota Mauro Ele é muito fã Do Lousada Por isso que ele queria Que o Lousada Fosse campeão Em 2014 Lousada não A Portela Vá se ferrar Seu bosta E quem era o Carnavalesco Quem era o Carnavalesco Quem era o Carnavalesco Quem era o Carnavalesco Da Portela Gabriel Haddad E Leonardo Bora Não, não, não Eu não tô falando O Carnavalesco Quem que assinou Lá o Dicile Alexandre Lousada Aquilo só foi um detalhe Ô Marco Encerra essa live Pelo amor de Deus É, está na reta final Já Até porque a audiência Já deu uma cansada Na parte de cima da live Tem um torcedor Do verdadeiro maior rival Do meu gremio Principalmente no meio Dos anos 90 O outro É o Marco Até isso que eu ia citar Essa rivalidade De Rosa Magalhães Versus Renato Lard De Mostrade Versus Feratriz Me lembrava aqueles duelos Grebe-Palmeiras Filipão Versus Luxemburgo Nos anos 90 É É, tinha O brasileiro também tem isso De criar a rivalidade Fizeram com o Paulo Barros E agora tem que fazer Com o Paulo Barros Com o Leandro Alguma coisa assim Teve a época Da Beija-Flor Que era Paulo Barros Verso Beija-Flor Então é Precisa ter essa Alimento aí Para dar essa Chamada aí Na galera João Marcelo Está mandando uma questão Para o Jotamau Se a Mangueira fosse um dia Rebaixada Qual ia ser a sua reação Jotamau João Marcelo Eu não faço Suposições acima De algo Que não irá acontecer Algo impossível Eu só faço Suposições de algo Que possa ser provado Pois deveria ter Escola grande Não cai Deveria ter Não Em São Paulo Poderia acontecer Mas no Rio de Janeiro A Mangueira É incaível Nesse momento Posso dizer que a Mocidade Alegre Também é Nesse momento Não sei até quando Quem? Mocidade Alegre Aqui em São Paulo Aí cai Mocidade Alegre Ano passado Olha ano passado Malta ficou De um cagaço Oxe Malta falou Isso O regulamento Aqui não ajuda Não De forma alguma Por enquanto Só duas Que salvou A Mocidade Alegre Para a meia Da Vaivai Rosas e Mocidade Alegre Fica É o regulamento De São Paulo Era tão injusto Que o Vaivai Não era para ter caído E depois não era para ter inovido É incrível isso Enfim Sim Então galera Se a gente não tem mais nenhuma questão Para o Bardelli A gente vai liberar o Bardelli Isso Então Vamos ter 24 minutos Tá Mauro falando Eu sou gruti Quero não Hoje Hoje eu não vou falar Sou gruti não Que eu cansei Que só quando vier O novo filme Dos Guardiões da Galáxia Ou seja Prefere Evitar a fadiga Cláudio Bardelli Eu não me chamo Muito obrigado Para essa honra De Muito obrigado Para essa honra Bardelli De você tocar Um pouco de cavaquinho Para a gente Lembrar uns Belos samba Do samba do rio Mais uma vez Muito obrigado Resenha divertida Com a gente Muito obrigado Mais uma vez Bardelli Cara Eu que agradeço Vocês O site Do samba Rio Foi uma referência Para mim também Então queria agradecer E estar nesse espaço De vocês Quando vocês Quiserem fazer uma live Mais preparada Eu preparo Um comentário Melhor Para não me Embrar de cabeça Mas é isso aí Bom Agradeço Mais uma vez Quem puder Curtir O samba Dos amigos Pode me seguir Também no Facebook Instagram Estamos aí E tem live na quarta Também se vocês quiserem assistir Vamos lá Bardelli Obrigado pelo convite Por ter aceito o convite Se ela se embatia Lamento só que você Seja na escola Do Jardim Primeiro Seja Deixe de ser mal educado Viu Espere o Marco Chamar a sua vez Não atropele a pauta Fala Marco Eu ia chamar o Bruno Malta Mas já que ele me cortou E deu boa noite Já que ele falou Ele já está cortado Pronto Boa noite E acabou Jota Maldo Boa noite a todos E isso aí Jota Maldo Apresentando o Cláudio Bardelli Intérprete da Cangaceiros Ele que cantou Cangaceiros 2020 Na íntegra Tivemos que esperar Aliés Liberar Dar a deixa Para a gente poder Agora o samba Da Cangaceiros 2020 Está apresentado Para o Mundo E agradecendo a galera Também João Marcelo Jorge Luiz Galera do Samba dos Amigos Meu pai Meu primo Minha tia também Entrou Olha que beleza Todo mundo aqui A Letícia Que falou aqui Também mandou Galera Muito obrigado Show de bola Obrigado mesmo Show de bola Eu até ia pedir Para você encerrar A live cantando Mais um samba Acho que agora Já não pode Não Não Deixa eu ver Faz baixinho aqui Vai, vai, vai Deixa eu ver se eu lembro Alguma coisa boa aqui Valeu zumbi O vento forte Dos palmares Que correu terra Céu e mares Influenciando Hoje a vila é que zomba É batuque Canta e dança Jango e maracatu Tem menininha Pra dançar o cachambu Tem menininha Pra dançar o cachambu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, nega Nina Na Anastasia Não se deixou escravizar Oh, oh, oh Oh, Clementina O pagode é o partido popular Sacerdote Sacerdote Ergataça Convocando toda a massa Nesse redor que com graça Gente de todas as razas Numa mesma emoção Essa que zomba É nossa constituição Essa que zomba É nossa constituição E magia E magia Reza a Jeune E orixá É a força da Luanda Ajuda a Jotamá Abradura E o bom Jotamá É a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede É nossa sede De quem o apatade se destrua É a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede É nossa sede De quem o apatade se destrua Valeu Eu deixo mesmo se afogar Não cantei Eu não sei porque Eu faço essas bondades Com meus amigos Valeu Zumbi Então boa noite a todos Tchau Tchau para vocês Amanhã tem mais live Recebendo a galera Do Tamba na Intendente Quarta-feira Tem a turma O André Machado Carnavalisco da Colorado Enfim A gente vai divulgando Nas nossas redes sociais Nossas atrações São muitas Nessa semana Boa noite Para quem se viu com a gente Até agora Sambarriocarnaval.com E siga Arroba Sambarrio O site Em todas as redes sociais Até lá Muito obrigado Por sua companhia E tchau Tchau Fecha